Olá, tudo bem? Estamos começando aqui a nossa primeira aula online para o pessoal do sexto ano e a gente vai principalmente rever algumas coisas que a gente já tinha estudado em sala. Nós estudamos aí durante o começo do ano, principalmente a pré-história e a transição da pré-história para a antiguidade. Disso a gente pode separar algumas fases. A fase mais antiga a gente chama de fase paleolítica. A característica principal do paleolítico é o uso de instrumentos de pedra lascada. A fase seguinte a gente chama de neolítico. Durante o neolítico a gente tem o uso dos instrumentos de pedra polida. No finalzinho do neolítico a gente tem invenção de várias coisas aí. importantes. Entre elas nós temos a invenção da agricultura e dos instrumentos de metal que superaram em qualidade bastante os instrumentos feitos de pedra. Vamos tentar estudar isso com mais calma. Abraço a todos!